O meu para-choque foi trocado. Foi trocado pra ver se ele borrava. Usava de palmo dele e tal. Mano, mano... Atenção, atenção... Cadê o fã de bó? Olha o Beteque abrindo. Saca só. O ano era 2003. Chegava nas telas do cinema Too Fast, Too Furious. A música era boa. A música abalou em tudo. Mais velozes e mais furiosos. Eu me lembro que eu fui assistir no cinema com uma namorada minha na época. Tadinha. Eu levei ela pra assistir mais velozes, mais furiosos. E ela... Que namorada, tá vendo? Nissan Skyline. Mulher, deixa eu ver. Coitada, eu fui iludida. Agora é tarde. Agora ela tá vendo o vídeo. Olha o Brian. A Cipala não tá vendo não. Deixa eu dizer uma coisa boa. O namoro acabou, né? Faz muito tempo. Será por quê? Vamos ao vídeo? Seja bem-vindo ao AutoRPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. A minha esquerda, o grande Júlio Rodrigo. Saudações, tudo bom, Muta? Eu vou falar de mais velozes e mais furiosos. Você que tá chegando aqui, a gente já falou do Velozes e Furiosos 1. Imagino que esse vídeo vai ser a sequência. Então lá teve muitas bizarrices. E aqui o Muta vai trazer mais. Eu não peguei todas, mas eu peguei algumas bizarrices aqui. Mas muito importante dizer, primeiro de tudo, tudo que a gente faz aqui só acontece com o apoio da Paraflu, pneufree.com, RSF Trilogio Mecânico. Então as informações da empresa estão na descrição do vídeo. Não esqueça o seu like, de curtir, comentar, compartilhar. Pra mim, Velozes e Furiosos, Velozes e Furiosos mesmo, é o 1. O 2, teve mais carro legal, mas... 2 pra mim não rola não, rola não. É, aí o 3 nem tinha o elenco, porque Hollywood tentou economizar. O 3... É o Top Drift. É o Top Drift. Pra mim é um dos melhores também. Apesar de não ter o elenco do Brian, do Toretto... Até enfiaram o Vin Diesel no final do vídeo e tudo mais. Mas pra mim... Morreu aí. Acabou. Se a gente for falar da saga, eu não entendi não. Acabou, 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 acabou. Acabou, virou uma merda depois disso. Não importa o que você faz. Ah, The Rock, ah, o Vin Diesel... Acabou. Mas enfim. Se extrair alguma coisa boa que se presta. Sempre, exatamente. E morreu porque realmente já tava uma baixa energia ali, mas... Ah, vai ser mesmo. Mas... Logo no início de Velas e Furiosos 2, eu já fiquei meio chateado de ter recusado beijinhos e ir namorando com a minha namorada cápula, por causa da cena quase que inicial do vídeo, que é essa aqui. Ah, faz muito tempo que eu não assisto. Tô vendo... Bridge. Nossa... Quer dizer, os caras além de achadores são suicidas. É. E o braio vai nos dois botões. Lento, hein, pra... Agora tem um quilômetro por hora, tem convertida ali, tá fácil. Isso. Essa é a primeira cena do filme. Amiga, é rápido, viu? É rápido. Ô, louco. Meu Deus. Ainda passa outro... Por cima. O para-choque foi trocado. É botaram uma versão encurtada, gente. Botaram ali pra poder dar uma... Mano... 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 Isso daí é impossível. Esse carro ia chegar aí do outro lado, só as torres da suspensão dianteira não tinham entradas. Mano, sério? Pra quê? Aí já virou pouco. Virou. Porque o Velas e Furiosos 1 tinha uma coisa mais underground, real, né? Aquela coisa... Na verdade, esse daí... Por isso que eu falo, esse daí eu não gosto muito, não. Eu gosto do 1 e gosto do 3. O 3 ainda tem umas cagadinhas, como é normal, mas pelo menos tem um contexto mais gearhead. Esse aqui... Pelo amor de Deus. Mano, porra, baita de uns dois carros icônicos... Ai, já deu um... Continua a cena pra gente ver, peraí, que eu quero dar uma olhada. Caiu o quê do carro ali, pelo amor... Mano, era pra ter caído no mínimo o motor, né? É, era pra ter caído tudo, mano. Caindo óleo no chão. Meu Deus. Meu Deus. Pt. A Suki. É, mas essa mulher sumiu, né? Era pra ter continuado. E o machão alfa desencana. Foi inteligente, né? Quebrou o para-choque, quebrou tudo. Quer ver o para-choque aparecer inteiro? Cadê? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Aí ele vem a 200 por hora e para. Um carro perfeito. Muito boa essa cena, exatamente. Acabou. Acaba aí, ótimo. Porque para, para, mano. Para. Ah, tava bom, tava ficando legal. Aí tem uma coisa... Tem uma coisa aqui que tecnicamente é a segunda parte... Tem várias coisas, mas eu tô pegando as piores, tá? Esse filme é recheado. Essa aí é a parte que eles voam na lancha ou não? Não, ainda não. Esse aí capricharam nas bizarris. Você reparou nisso? Hum, vai. Eu não vou falar nada, porque eu vou te mostrar depois. Escuta. O Ronk. Beleza. Aí o Brian vai lá. Eles estão voando na rodovia. Mano, tecnicamente... É impossível, mas eu tenho que ver. Não, o cavalo de pau é possível. É possível o cavalo de pau? É. Ele disse que é possível, viu? Eu vou... Tem que confirmar. Ele já deu o cavalo de pau para ele. Tem que voltar. Aqui. O que é isso, mano? Atenção, atenção. Cadê o freio de pau? É, o freio de pau tá... É, deve ser wi-fi. Mano, o Evo 7 não tem freio de... Mano, ainda faz assim com a mão que eu não tinha visto, rapaz da cena. Muito bom, muito bom. Eu achei que você tava falando que eu liguei todos os sensores aqui. Pra mim era uma parte técnica. Você baixou... Você matou... Não, não tem como. É impossível. É impossível. É o cavalo de pau é possível quando tem um freio de mão. Você tá a 160 por hora, 180 por hora. Dá um... Puxar e catar uma ré. O problema não. Se você dá... Eu já fiz isso devagar. Devagar. E você consegue botar a ré. O problema é que eles estão andando nessa velocidade e ele tá na velocidade de ré. Lembra que a gente já fez vídeo mostrando que a ré, ela dificilmente amazônica é a primeira. Não, é bem curtinha, né? Não, é impossível. Ele tá... Ele não tá só... Ele tá mais rápido. Ele tá acelerando. Ele tá mais rápido. Meu Deus. Agora, você quer escutar uma outra coisa mais impressionante? Eu achei que ia mudar o ronco do carro. Não, não é isso. Mas prestem bastante atenção nisso. Vocês vão se surpreender também, porque eu gosto de som. Primeiro, é impossível a marcha ré tão longa. A não ser que ele tivesse feito uma relação... É, uma relação específica. Mesmo assim, o carro ia matar a velocidade pra ter uma marcha pra trás. De ré, você sabe? Enfim. Agora, escutem isso. Tá crescendo o giro, né? Como se tivesse um giro alto. Galera. É o som de Honda. É. Aí é... Abrindo o VTEC. Escutem isso. Escutem isso. Escutem isso. Escutem isso. Olha isso. Olha o VTEC abrindo. Saca só. A gente gravou um vídeo e ele mostrou justamente isso. O VTEC é verdade. Porque eles costumam nos vídeos colocar muitos sons. Pra poder, né? Que sonou plastia, pra não sei o que e tal. E ninguém se tocou, que foi um som aparentemente um K20. Um K20. É... Mas, enfim... Aspirado no mínimo, né? É. Exatamente. Exatamente. Ainda tem um detalhe que, na ré, a gente inverte as engrenagens. O dente mais reto, né? O dente fica mais reto. Então, por isso que quando você engatar ré, o barulho fica parecendo um câmbio forjado, porque fica com... É. Exatamente. Ó. Opa, errou a marca. Tudo som fake. Ai, meu Deus. Legal, né? Legal. Muito bom. Ok. Gostei do Friend Mow. Mano, eu tô surpreso com isso, velho. Isso foi melhor do que qualquer coisa que eu tinha planejado. Vocês estão vendo? Tem mais algumas cenas? Eu peguei algumas. Não deixem de aproveitar. Já acabou? Não, tem mais. Não deixem de comentar e ver mais cenas que vocês conhecem. Essa outra aqui, que eu acho uma de uma babaquice. Uma de uma babaquice. É a da lancha. Você não botou a da... Calma. Ué. O carro é bonito, hein? Foi lindo? Não, a curva. Menos a saída. Que nem eu. Duas horas para estabilizar. Os caras estão vindo a 200 por hora. Não, esse é teria capotado. Mano, tu tá falando sério que ia terminar tão suavemente assim o desvio num carro com essa dinâmica veicular? Olha o tamanhozinho da bitola. Salsichão. Ia ser uma... Eu acho muito poético a imbecilidade do... Eu tô disposto a morrer para essa corrida. E... Isso aqui faz que mata a molecada. É achar que é tudo tranquilo. Achar que é possível, né? Mano. É cinema. É cinema. Ô, amor. Toma. A tua multa tá ficando velho. Eu acho que ele tá ficando velho, rabugento e chato. Não pode. É? Então eu quero que você me diga que você aceita... Não, essa é da lancha. Essa é da lancha. Eu quero que você me diga que você aceita isso aqui então. Mais uma cena bizarra de Mais Velozes e Mais Furiosos com vocês. Essa da lancha é histórica. Boat. Car. Boat. Car. Você não vai fazer o que você vai fazer. Ele sabe as falas decoradas. Meu Deus. Você assistiu pouco. Vai botar o cinto. Vai botar o cinto. Vai botar o cinto. Bom que você errar, né? Cai na água. Vai ficar... Morre lá dentro dele. E o bom que ele tava fazendo até agora é sem cinto, né? Tyrese. Meu Deus do céu. Eu acabei de ver uma coisa. O carro já tá sem paralisa? Não, não é só isso. Eu acabei de ver que o vilão, ele vai fugir. Mas ele não deixa de levar a sua doze. Porque ele tá vendo o carro pra cima dele, mas pegar a arma é importante. É, mas importante. Deixa rolar um pouquinho mais. Deixa rolar um pouquinho mais. Porque eu gosto de ver depois os erros. Não. Mas me diz, aí o cara fez essa proeza. Esse filme é muito besta. Aí o cara faz essa proeza pra achar que vai chegar lá e resgatar a mocinha. Se ele não tinha pousado em cima dela, né? Podia tá parecendo o Mario, né? É, podia ter sido, né? Super... Super Mario aí. Turutu, 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 turutu. Obrigado, Brasil. Pessoal, Velozes e Furiosos... Eu parecia um cachorro fazer assim. É, não é. Aqui no pé. Galera, na boa. Tem os carros legais, tem ronco mentiroso, tem cenas impossíveis. Pra mim, Velozes e Furiosos sempre será Velozes e Furiosos. É, mas é a franquia, né? Esse daí, ó, um toque o drift e depois não sei mais. Sabe o que é muito legal? O... Tem um pré... Uma... Eu esqueci o termo correto de cinema. Que ele se... Tipo assim, uma prévia do filme. Que é o Brian fugindo depois que ele deu o carro pro Toretto. Aí ele pega um carro, pega outro. Ele pega o Skyline, vai fazendo umas corridas, competições, ganhando respeito até chegar no início do vídeo. Né? Do filme. Aquela parte ficou bem bacana, assim, do fugido, bem tenso e tudo mais. Ah, porra, velho. Não, terrível. Esse filme aí, definitivamente, é um bom Sessão da Tarde. É, quando você tem 15 anos, show. É, acho que... É. Eu assisti quando tinha uns 11, então passa. Vezes dois. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa cornetada aqui das piores cenas de Mais Velozes e Mais Furiosos. Digam lá nos comentários se vocês querem que a gente faça mais dos outros filmes. A gente pode fazer. Que acho que o 3 eu assistiria facilmente pra pegar as cenas que eu lembro de todas. Tóquio Drift tem... Seria até interessante porque ele foi mais refinado. É. Não foi feito... Esse aqui parece que foi feito nas coxas. Exatamente. E os outros não peçam não porque eu não vou fazer. Não vou assistir essas coisas. O bom é do prédio, pulando pro lado pro outro. Ah! Ah é, tem uma que vai bater o Scott, né? Que ele pula do carro por uma ponte. Ah! Mano! Não, não, mano. E aquela da cena do caminhão que o cara dá um cavalo de pau. Eu não lembro se ele faz um cavalo de pau aqui. E o Brian vai e pula e pega no aerofone. Não é nessa cena? É. É horrível. Não é um Scott, não. É um Scott que ele pega? Eu acho que... É um Scott azul e branco. É um Scottzinho. É um Scottzinho antigo. É verdade. Bom, galera. É isso. A gente se encontra numa próxima. Valeu pela participação, mano. Valeu, Muta. E a gente quer saber o que vocês acharam dessa nossa técnica análise. Um forte abraço. Valeu. Agora sim. Sensacional.